Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. 1,59% não voltaram ao sistema prisional. O Presídio Estadual de São Jerônimo lidera um ranking de presos que não retornaram. Dos 194 apenados liberados apenas no período de Ano Novo, oito não retornaram à casa de detenção. No Instituto Penal de Caxias do Sul, por exemplo, foram registradas 169 saídas no Natal e outras 156 no Ano Novo. Desse montante, oito não voltaram. Em 2014, 107 presidiários não retornaram, de um total de 6.085 liberados de forma temporária. Já no ano de 2013, a SUSEP computou a falta de 73 dos 5.543 presos beneficiados pela medida.